TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. Fomos ao campus para saber as expectativas dos candidatos. Eu estou aqui com o... Rodolfo Carbonari. Tu vai prestar vestibular para qual curso? Engenharia Mecânica. E como tu te saiu no primeiro dia de prova ontem? Fui bem, fui. Acertei razoavelmente bem. Acertei 28 questões. Acho que fui bem. E quais são as expectativas para o dia de hoje, segundo dia de prova? Espero ir melhor que ontem e pior que amanhã. Quero ir melhor amanhã do que hoje. Em relação à prova, meio acessível, né? Um pouco o grau de dificuldade em ambas as diplomas. Graças a Deus tudo certo ontem e espero mais um sucesso hoje. E hoje está esperando alguma coisa diferente para a prova? Qual é a tua expectativa? É, matemática hoje meio difícil, mais pesado. As progressões aritméticas, PG. Mas, é, vestibular é vestibular. Ainda mais na altura da UFSM. Tem que estudar bem para tentar uma vaga aí nesse campus. Eu não corrigi porque eu tenho medo de dar o resultado. Daí eu vou deixar para corrigir todo domingo. Mas eu acho que eu fui bem. Eu achei matemática complicado, mas acho que o resto eu consegui. E bem. E para hoje, segundo dia, quais são as suas expectativas? Tu espera alguma coisa bem diferente da prova de ontem? Não, eu achei a prova de ontem bem boa para o aluno que estudou e leu bastante. Eu acho que química de segundo ano eu acho um pouco mais complicado, mas o resto eu acho que dá para... É, eu acho que vai estar bem fácil hoje também. Tu vai prestar vestibular para qual curso? Fisioterapia. Como é que tu te saiu na prova de ontem, o primeiro dia? Mais ou menos. Acho que eu não fui muito bem, mas vou tentar hoje de novo, né? E hoje, quais são as expectativas? Espero alguma coisa diferente da prova? Espero que eu vá melhor. Espero que a prova esteja mais fácil também. Estava bem acessível, assim. A linguagem estava bem fácil e o problema eu acho que começa hoje. Que daí vai estar mais complicado pela parte da biologia e essas coisas. A expectativa então de hoje é um pouquinho mais complicada para a prova? É, mas começa a ser mais cansativa, assim. Mas eu acho que vai ser boa. Tu te preparou bastante? Aham, eu fiz cursinho no Riachuelo. Então tá bom. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Laís Batiste para a TV Campus, cobertura do vestibular 2013 da UFSM. E aí